Bem vindos a mais um vídeo de Cat Quest 2 e agora vamos ver tem ali o de nível 15 tem esse aqui também de nível 15, 18, 19, 15 ali também, tá vamos fazer essas missões saudações a todos os minha aventureiros algum de vocês me ousa? ousa me desafiar? não é para os de coração fofo pedra, papel e tesoura vocês querem mesmo desafiar o campeão supremo do pedra, papel e tesoura? já vou avisando logo que é impossível me vencer ah sua vez botem as patas aqui vocês dois pedra, papel e tesoura tá bom vamos ver o que que se vai vou escolher na minha cabeça assim não dá pra roubar sabia? então decidam-se logo certo é isso tudo ou nada pedra, papel e tesoura eu vou usar pedra v-você venceu? aham, melhor de três eu tenho que ir para o meu lugar de sorte né ok, dessa vez eu ganho com uma pata nas costas pedra, papel e tesoura aham, pedra? você venceu de novo? mas eu sou o campeão, co-co-como? melhor de cinco ah cara, qual é? esse excesso de confiança será sua ruína vejam minha proeza pedra, papel, tesoura ah, papel, seus atesoura não, de novo não, como é isso? como isso é? ah, melhor de sete chega cara ah, desisto, você venceu vou entregar a coroa de campeão Máscara do Bravo Máscara Bravo Catnip 126 HP voltarei para reivindicar meu título mas, por enquanto, meus parabéns missão concluída eu acho que não tinha como perder isso aqui ah, não precisava salvar, na verdade, não teve nem batalha ah, vamos ver, tem esse aqui e tem ali em cima como eu tô aqui eu vou descer direto pra cá melhor já dá pra derrotar eles facilmente ele tá rolando mais longe agora isso, deixa eu voltar pro gatinho vou tentar derrotar você experiência gratuita nível 20, ótimo tem um cristal aqui agora vou falar com você que bom que voltaram podem me ajudar com o... ahem... feitiço de barreira? retorno dos gatos tio, é só um blefe caso tenha alguém aí nos escutando ok, virão aquilo? esse é o feitiço de rastreamento eles vão ativar e rastrear os gatos eu vou pegar ele eu vou pegar ele e a gente joga fora venham comigo não é o gato chefe agora que eu vi torno dos gatos, minha lição secundária tá bom eu já ir derrotando esse daqui? espera... meu nariz está farejendo perigo ainda bem que eu derrotei aquele outro ainda bem que eu derrotei aquele outro e eu lasquei calma aí ainda bem que eu me protegi e ainda bem que eu tô... o fado também opa, calma aí tá, derrotou rápido não sei se os outros cães se ouviram temos que levar esse feitiço de rastreamento para o mais longe possível tá bom vamo lá então deixa eu primeiro derrotar esse aqui pronto opa oh não é tarde demais eles não acharam o que é isso soldado? pra onde pretende levar o feitiço de rastreamento? senhor nós não deveríamos fazer isso só estamos prolongando a guerra todos nós só queremos sobreviver isso só trará mais destruição ordens são ordens preparem as patas rapazes temos um traidor na matilha vamos enfiar os dentes em vocês e podem vir ah, toma isso daí vou nem ficar me defendendo só vou atacar perfeito deixa eu pegar as moedinhas aqui pegar a experiência isso não é o gato chefe agradeço por detê-los enquanto vocês levavam enquanto vocês lutavam eu sumi com o feitiço de rastreamento também removi a maldição dos gatos eles vão ficar bem agora ah, e aqui podem ficar com isso armadura de cão soldado o aumento em 20% vou para casa agora espero que essa guerra acabe logo missão concluída cadê? tem essa aqui que ele dá mais é roupa completa e ele dá mais HP mas eu quero isso aqui ah, mas vai diminuir um pouquinho do seu é, vai, vai vai ficar com menos HP na verdade espera, esse aqui aumenta em 20% é, aumenta em 20% da mais defesa tá bom, pode ficar tá, pera, deixa eu ver uma coisa isso aqui dá 20% de experiência se eu fizer isso daqui vai diminuir o ataque dele mas ele ganha um pouquinho mais de experiência né, não estou precisando disso não poderia colocar isso daqui, mas né, não preciso a magia está de boa é, por enquanto vou deixar assim mesmo será que? tá, nível 20 concluído deixa eu já pegar isso aqui tá, eu estou cumprindo qual missão ainda? tá, eu não preciso ir para lá então essa aqui é só a missão principal que eu não vou fazer agora vou fazer essa daqui de nível 15 ei, vocês aí precisa de uma ajudinha para achar um diagrama perdido o caso do diagrama perdido eu sabia que vocês tinham ouvido alguma coisa e aí Altezas alguém roubou meu diagrama na armadura da armadura suprema eu tenho que recuperá-lo os gatos da cidade devem ter visto o ladrão pergunte ela para mim se pode por causa do diagrama tá, vamos lá ei soldado, deve ser essa por favor mimi pronto e aí miau cão 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 oi cão 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 Ah, eu não roubei nada, sou um mero soldado. O soldado joga catnip em você. Monstros amam catnip, vocês não sabiam? Eu menti, eu não sou um soldado de verdade, aproveitem os monstros. E aí, coisa boa. Tá, vamos derrotar logo isso aqui. Eita, eles causam um bom dano. Interessante. Ele vai fugir de novo. Tá, vamos atrás dele. Mas primeiro, deixa eu derrotar logo isso daqui. Isso, é a experiência. Eita, que travou. Voltou. Tá, nível 21. Deu uma travada estranha. Pare de me seguir. É tarde demais. Meu chefe já está com o diagrama. Subam daqui. Então sintam todo o meu poder. Ah, vai me atacar. Uau, que poderoso. Sair de perto. Não tem nada comigo. É sério. E lá foi ele. Qual o nível da seguir? 19. Miau, 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 miau. Esse conteúdo fica miau, 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 miau. Aqui é o Tessas. Você entrega o bilhete para Kit-Gat. Hum, vou precisar de cifrar isso. Mas valeu pelo trabalho duro. Traje do Mago Azul. O Pado. Vou conseguir informações do Ferreiro da capital. Quando puderem, passe lá e encontrem comigo. Mas tu quer Ferreira, fia? Tá. Missão concluída. Agora é 18 ali. Eu poderia já fazer, mas... Tem uma missão... Eu tinha visto que era uma missão... Não, onde? Acho que era mais pra cá. É, 18 ali. Tem algumas cavernas que eu não explorei. Pra cá, nível 30. Então, nem vou agora. Hum, não. Pra lá ainda eu não explorei. Então eu também não vou. Tá, tenho duas missões de nível 18 pra fazer. Primeiro eu vou fazer essa missão aqui. Vai valer mais a pena fazer isso daqui. Tem um outro ali. Acho que eu não posso entrar agora nesse. Ha! Vamos terminar a missão dela. É. É tudo culpa minha. Vocês têm a força necessária para acabar com isso? Me ajudem, por favor. Carne, carne, carne. Dei uma outra olhada na minha pesquisa. Alguém alterou ela. Eu estava criando a essência de carne. Não, um ant... Não um antídoto. Como é isso? Como é isso? E quem? Longe de mim. Doutora? Carne, carne. Eu sou o Kitwardkite A Gengatinha e eu dividimos o mesmo corpo Gengatinha se acusou a realizar a pesquisa de carne para os soldados E ela foi punida por isso E o resultado fui eu Um galtarego leal ao exército real Carne Vocês não vão me impedir, certo? E eu ainda sou a Gengatinha Se me ferirem, ela também se machuca Então dá beleza? Então tá beleza Eu tenho super força carnívora Carne Eita Tem problema não Tem problema não Pode vir Gente, é que eu tô tomando Calma que agora eu tô me protegendo Vem Vem que tu vai tomar Não tem essa não Aqui não tem preconceito Aqui todo mundo apanha E já vai se derrotar Ah, eu esperava que ela fosse derrotada com um golpe Mas eu pertei o botão errado Pô, não tá com o bichinho errado não Deixa ele, tá quietinho ali Mas já que você chamou ele pra briga Vem cá Ele não consegue entrar e a gente não consegue sair Legal Tá, a esperança vai ficar presa ali Não Não Sinto a presença dela lá dentro Aguardando Não tem escolha Doutora Gengatinha bebe o tubo de ensaio inteiro Por favor Vocês precisam me ajudar a acabar com isso Ninguém consegue controlar isso Eita, priola Calma aí Com calma Tchau Isso Calma aí que não é assim não Se afasta Opa Ó o trovão Pronto Foi derrotada Obrigado pela experiência Ficar esperando Obrigada Pela ajuda Vocês ajudaram a salvar muitas vidas Adeus Que final feliz né Um final feliz Ela foi Dizimada E a gente tá feliz Tá O que tem mais aqui Tem aqui Dezenove Que é do Do gato ancestrão Mas eu vou fazer essa daqui Fazer essa daqui nível de Né Vamos lá fazer do ancestral É mais prático É mais prático fazer isso daqui E aí gato ancestrão Ei vocês dois Acabei de lembrar que eu tinha um casaco de pelos da invisibilidade Mas ele foi roubado Vocês me ajudam a recuperá-lo Bora Ah então Então você também está por atrás do casaco Eu não me importo de dá-lo a você Eu deixei ele em um baú trancado Mas o baú foi roubado pelos bandidos Esmea... Esmeaur... Esmeauradas Esmeauraldas O esconderijo deles é na caverna da patinha Mas foi há muito tempo Talvez você consiga ver se eles continuam por lá A ordem da esmeaurada Esmeaurada Ah sei lá Tá vamos ver se ainda continua aqui Tá Estão derrotados Opa Niaau Ei ei Aqui Tá deixa eu só pegar isso aqui Fala meu bom Cês são os transportadores que o chefe chamou? Exatamente Animal Estamos mudando os de esconderijo O chefe está esperando no fim da caverna Opa Vamos lá então Caverna da pata Vai até o fim da caverna Tá bom Tá bom Ih trovão São os bichinhos trovão esses deles E o dano que eles causam Eles causam um bom dano Tchau Foi Obrigado Tem aqui Armadores de cavaleiro Foi para o nível 5 Ela estava no nível 1 É Vou para o nível 5 Já toma Opa Não deu nenhuma amostra ali De que ia atacar Normalmente carrega o chão Aqui não quis nada Também Dando consecutivo Eita Eita Lasqueira Volta a vida gato Volta a vida logo gato Vai tomar dano Isso Perfeito O cachorro também é bom Mas eu gosto de andar com o gato Tá Não tem nada ali Tem que escolher né Vai que tem alguma coisa escondida Sim Sim Vocês são o pessoal do transporte Estamos presos aqui Vocês podem ajudar a gente A dar um jeito nesses monstros Posso não Derrote todos os monstros Na frente dos bandidos Tá bom Vocês não estão nem atacando Aí vocês não ajudam né Vem todo mundo pra cá Que isso Todo mundo tá mandando Não tem preconceito não Que todo mundo tá mandando Isso aqui já era Isso aqui já era Isso aqui já era Obrigado Tá E aqui também não vai dar Tá vamos ver Valeu Mas chegaram tarde Já transportamos tudo Quer dizer Tudo menos aquele baú esquisito Esse troço velho Não abre de jeito nenhum Não sabemos o que fazer com ele Ah deixa que eu dou um jeito Ei Não chega perto dele Ainda é nosso Vocês não podem sair pegando Se quiserem ele Bom É bom se prepararem Somos muito fortes Tá bom né Ahm Por que vocês ainda Não Meteram a pata Minha Transportadores e seus músculos Enormes e assustadores Leva Excelente Ei Força monstruosa Você pega o bom Agora Tá destrancado Legal que ele vai balançando O que que tem aqui? Traje do mago foi pro nível 7 Boa Legal que deu duas travadas Que isso Que que tá acontecendo Calma Tá concluí aqui Vamos ver o que mais tem aqui Opa É Tá dando umas travadas Não sei porquê Espero que no vídeo Eu não fique também travando Senão vai ser um problema Pra mim Isso Foi até que fácil Achei que seria um pouquinho mais difícil Essa caverna Isso É isso Sinto o poder crescendo Em mim Estou começando a me lembrar De mais coisas Ah Mas eu não me lembro Como faz pra abrir o baú Enquanto isso Fiquem com isso Veste do mago branco Tá bom Obrigado Venha me visitar novamente Sei que encontrarei as respostas Perfeito Quero saber só o nível Vinte e dois Eu poderia fazer já Fazer agora não Ah Vou fazer vai Vinte e dois Ah Bora vai Acabei de lembrar Posso abrir a caixa Com a varinha Das gata Das gatarias Das gatarias Por favor Me ajudem a recuperá-la Aonde? O labirinto Protegido A varinha está no meu reino mágico Pessoal Preciso que vocês entrem lá E tragam ela pra cá Vou canalizar o feitiço Que revela a entrada Perfeito Ah Tem um labirinto É só seguir as tochas Se eu me lembro bem Pode ter algum atalho também Fiquem de olho Tá bom Vamos lá Vamos ver o que vai ter aqui Eita Carregamento longo É o mapa É grande Pelo visto Jogo Agora foi Eita Mas o mapa é gigante Vamos lá Segue as tochas E procure um atalho É que eu quero ver Se tem mais alguma coisa Aqui Que eu Eita Que tu ataca rápido Chega perto Afasta Chega perto Afasta Chega perto Tem que ser mais rápido Rapaz É bicho forte Vamos me curar um pouquinho Enquanto isso Poderia curar mais Se eu tivesse com a roupa Pra isso Mas Né Ainda bem que o cachorro Não tomou dano Perfeito Tá Ele não tá mais tomando dano Eu tenho que seguir as tochas Isso eu sei Mas Eu não quero feliz Deixar ele mais lento Ele fica melhor Tá Toma isso E seja derrotado Cura 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 Todo mundo Ele ganha um pouquinho mais de defesa Ali Interessante Derrota aqui Opa Tá Foi derrotado Tem um outro ali Que tá querendo atacar Tá Eu vou só seguir as tochas Não Vai enfrentar os inimigos Vai Não tem problema não O inimigo não tá fazendo nada É bom que ganha experiência Será que tem alguma coisa pra lá Parece que não tem não Esse inimigo aqui Ele é bem tranquilo de derrotar Mas causa um dano Quando ele quer Isso não é bom não Cura também um pouquinho do cachorro 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 Seja curado Tá Já tá bom Tá Eu vou seguir o caminho Pra pegar o Teleporte Que eu acho que é melhor Tem também uns inimigos aqui Extra Que eu posso enfrentar Pra conseguir um pouquinho mais de De experiência Mas sei lá Rapaz Eles causam um dano forte Rapaz Eles são bem poderosos Tem que ter cuidado Tá Vamos lá Tem aquele outro Que eu vou ter que passar Hum Ou eu posso pegar Esse atalho aqui Eu vou pegar Um atalho Eita Calma Bom que ele demora um pouquinho Pra atacar Só ajuda Opa Obrigado pela recuperação Por isso que é bom Enfrentar os inimigos Aí a gente ganha experiência Tá Enfrentando aqui Calma Jardim Baladim Calma Pronto Você tem que tomar dano Nesse daí Ainda era pra descer Assim Nesse aqui também Calma aí Calma aí filho Não, não, não Não passa não Isso Foi derrotado Nem tem como acertar ele Deixa quieto Hum Tá Pra lá Não vai dar Vamos por aqui então O que você vai fazer Tá bom Ele usou Como se fosse um escudo Sei lá Tá Só vamos seguir E aí Gato caiu Calma Ele voltou a vida Ótimo Hum O que vai ter pra cá É Posso seguir por aqui Pra eu conseguir Atacar ele E causar um bom dano Pronto Fazendo isso daqui É melhor Porque aí Causa um pouquinho De dano Tá Vamos Vamos trocar pra ele Vamos tentar usar os atalhos Melhor coisa pra fazer Tá Foca em derrotar um E aí E aí Atacar o outro Isso Perfeito Que aí Pelo menos Os atalhos Eles ajudam Opa Calma Tá Foi derrotado Espero eu Que não tenha Que Vou até ficar um pouquinho Mais perto Pra ele ganhar também Espero que não tenha Que Enfrentar um chefe Ali Vai que O cara Esconde um labirinto Só ele Pode entrar Um montão de monstros O que faz sentido Até Vai que alguém Força ele Você pegou a varinha Das gatarias Para o mago ancião É É isso Sinto poder Vai crescer mais ainda Ah pois Meu poder está quase completo Ah Aqui Pode ficar com Meu antigo cajado Cajado elétrico Nível 7 Deu e ver novamente Nível 25 Perfeito Qual é o nível? Nível 25 A missão Né Fazer não Faz diferença Agora Pode ser Não derrotado Em um hit Tá Vamos dormir aqui Recuperar E tem esse aqui Que é do nível 18 Que dá pra fazer Ah Vamos fazer vai No próximo vídeo Então é isso Muito obrigado a vocês Que assistiram Não esqueça de avaliar E comentar Isso ajuda imensamente O canal Se é a sua primeira vez Inscreva-se Para acompanhar Os futuros vídeos E a gente continua No próximo vídeo Aqui no canal